Música 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 Amém. 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 Só gritar um, né? Só gritar uma de Deus Ó, Bruno Só gritar uma, né? O que não dá na tensa O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?